A cabadinha de nascer, a Associação de Dança Popular do Algarve, de seu nome da Aprepolar, tem o Algarve como a sua área fundamental de intervenção e cultura portuguesa, como objetivo de trabalho. Sendo uma completa novidade no sul do país, o trabalho que desenvolvem caracteriza-se por um cruzamento entre as raízes culturais expressas através da dança e música tradicional, com as potencialidades da criação e estilização artísticas. Um jogo entre espaços, tempo, técnica e energia.